A Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho A Maria tinha um cordeirinho, sua lã era branca como a neve Em todo lugar que a Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Em todo lugar que a Maria fosse, o cordeirinho tinha de ir Um dia ele seguiu Maria para a escola Maria para a escola, Maria para a escola Um dia ele seguiu Maria para a escola O que era contra as regras? Ele fez as crianças rir e jogar, rir e jogar, rir e jogar Ele fez as crianças rir e jogar, por ver um cordeirinho na escola E assim o professor o mandou embora Mandou embora, mandou embora E assim o professor o mandou embora Mas ainda ficou por perto Ele esperou para a escola Pacientemente, pacientemente, pacientemente Ele esperou, pacientemente, até que a Maria apareceu Ossinhos, 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 meus Ossinhos, 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 meus Ossinhos, 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 meus Ossinhos, agora agite o esqueleto O dedo do pé está ligado ao pé O pé está ligado ao tornozelo O tornozelo está ligado à perna Agora agite o esqueleto A perna está ligado ao joelho A perna está ligada ao joelho O joelho está ligado à coxa E a coxa está ligada ao quadril Agora agite o esqueleto Agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao tornozelo O dorsal está ligado ao pescoço O pescoço está ligado à cabeça Agora agite o esqueleto Agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão O osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro Agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos, meus Ossinhos, 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 meus Ossinhos, 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 meus Ossinhos, agora agite o esqueleto Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cai Serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cai Serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cai Serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cai Serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cai Serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Será uma garrafa pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair Não terão garrafas penduradas na parede A pequena bullpip perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixas em paz e elas viram pra trás Abanando suas caudas A pequena bullpip procurou suas ovelhas Mas não sabe onde encontrá-las Procurou aqui e também ali Mas não consegui encontrá-las A pequena bullpip tinha adormecido E sonhou que estava sozinha Mas quando acordou e o manto puxou Viu que as ovelhas tinham voltado A pequena bullpip perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixou-as em paz e elas vieram pra trás Abanando suas caudas Se no dingue-dong O gatinho está no poço Quem o pôs lá? O pequeno Joãozinho Quem o tirou de lá? Pequeno Tiaguinho Pequeno Tiaguinho Que menino maroto Eu fui tentar afogar o gatinho Que nunca lhe fez mal E só perseguia Os ratinhos no curral Se no dingue-dong Se no dingue-dong O gatinho está no poço Quem o pôs lá? O pequeno Joãozinho Quem o tirou de lá? Pequeno Tiaguinho Que menino maroto Eu fui tentar afogar o gatinho Que nunca lhe fez mal E só perseguia Os ratinhos no curral Um pequeno Dois pequenos, três pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano Um pequeno, dois pequenos, seis pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano Dorme menino, está com soninho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro a mãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então vou mandar vir E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora A mamãe traz um cãozinho agora Vem um cavaladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme menino, não chore O papai ama você e eu também A mamãe traz um cãozinho agora